Você aí gosta de abacate? Sabia que o fruto é rico em potássio, vitaminas A e C e é uma ótima fonte de energia para o nosso organismo? O que muita gente não sabe é que a gente pode incluir o abacate em diversas maneiras diferentes na alimentação. E hoje nós vamos aprender duas receitas que fogem do tradicional abacate com açúcar. Vai te dar água na boca, olha só! Oi gente, tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo. Hoje a gente vai levar mais duas receitas deliciosas até a sua casa. Nós vamos falar sobre o abacate ou o avocado. Dois frutos que geram bastante dúvida, né? Muita gente gosta, mas também tem aqueles que não são muito fãs. Eu, por exemplo, adoro. A gente vai conversar com a Elenita, que é nutricionista e depois vai nos apresentar umas receitas gostosas. Mas antes, Elenita, eu te agradeço por ter vindo até a TV e eu queria saber de ti qual a melhor forma da gente consumir o abacate. Muito obrigada por estar presente aqui mais uma vez. O abacate, como você mesmo disse, a gente pode usar tanto no doce quanto no salgado. Então depende muito do paladar de cada um. Mas sempre o pessoal usa mais o doce, né? O salgado não é muito agora que tá surgindo o prato com o salgado. Mas dá pra fazer várias coisas com o abacate. O pessoal acha que é só com açúcar e com leite. É, não, não é, né? Não. Hoje a gente vai ensinar uma receita bem legal, inclusive salgada, que eu tô louca pra provar. Anota aí os ingredientes pro guacamole. Eu, como não sou expert em cozinha, mas vou aprendendo aqui pra fazer depois em casa, vou me sentar, enquanto a Helenita vai fazer pra gente uma receita de guacamole, que é uma comida típica mexicana. Vamos lá então? Então como é uma comida típica mexicana, lá é usado o avocado. Eu vou usar o avocado, né? Dá pra mostrar pra vocês que ele é um abacate pequeno, mas é semelhante ao abacate. Ó, ele é... Um minho abacatinho, né? Um minho abacatinho. Importante também que ele seja não muito mole e nem muito duro, né? Então esse aqui a gente vai tirar aqui a carne da casca, né? Depois que o avocado tá bem amassadinho, a Helenita vai colocar os outros ingredientes, começando pela cebola. A cebola, eu prefiro a roxa, que ela é menos ácida, e mesmo assim eu dou uma escaldada com água quente pra tirar aquela acidez, que é fortidão. Eu gosto de algo mais suave, mas isso é a gosto. A gosto de cada um, né? Isso é a gosto de cada um. Agora eu vou temperar. Então eu uso o limão, né? Tempera o limão. O limão tem a função de temperar e também de manter ele com essa cor, o abacate, né? Porque se não colocar o limão, ele vai ficar preto, vai ficar escuro, ele vai oxidar. A gente vai usar o azeite também, tudo a gosto. Como é uma comida mexicana, né? Lá é muita pimenta. Aqui a gente vai botar um pouquinho, assim, pro grão finale, né? De leve. De leve. E agora eu acho que entra a minha participação, né? Vamos ver. Vamos ver como ficou. Vocês sabem que eu sempre dou aquele charme, né? Que é o seguinte, a gente pega um pãozinho, né? Eu vou provar agora e depois eu te digo. Uma receita super rápida, né? Muito rápida. Tu viu, né, Eliane? Foi muito rápido fazer. O mais difícil é picar os temperinhos, mas o resto é só misturar. E não tem uma medida exata, tá? É como tu disse, gosta mais tomate, bota mais tomate, gosta mais cebola. É gosto de cada um. Nossa, que delícia, gente. Muito bom. Nossa cinegrafista, Michel Rocha, nunca tinha comido. Eu acho que depois eu vou gravar ele comendo e vou colocar na nossa matéria. O que tu acha? Boa ideia. E Linita, enquanto a gente vai, eu vou degustando aqui, o que tu acha? A gente deixou reservada a nossa parte da doce. Vamos trocar de lugar e fazemos a nossa receita doce. Vamos fazer a salada de frutos, porque não é muito comum por aqui botar abacate na salada de frutos. Agora essa receita aqui é pra qualquer um, né? Não tem mistério. Vamos lá? Qualquer criança pode fazer. Atenção para os ingredientes para a salada de frutas. Banana, laranja, uva, morango, abacate, suco de laranja e canela em pó. Corta o abacate no meio e pode fazer aqui mesmo na casca, né? Faz os cortezinhos aqui. Então, a salada de frutos precisa ser colorida, né? Daí as frutas é o que tem na estação, o que tem em casa, mas sempre dá preferência pra uma de cada cor. O que a gente vai usar, né? Pra adoçar? O suco de laranja. E pra finalizar, a canelinha em pó, que vai realçar o sabor doce, né? E dá aquele saborzinho todo especial na salada de frutos. Muito nutritivo. Quero provar. Claro. O limito é a primeira vez que eu vou comer salada de fruta com abacate. Então, saúde. 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 E tá muito bom. E essa laranja não tá bem doce. O bom quando a laranja é bem doce. Mas não ficou nada amargo. Não, né? Não precisa pôr açúcar? Não. É o orgulho da nutria. Façam, gente. Fica muito gostoso. Vocês vão adorar. Nossa, pode mandar pra cá. Pode mandar que a gente aceita.